Música 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 Caralho O cara chama atenção hein Música Mas essa é a intenção Caralho Olha ali É adulto ou é Juve É É Juve É um Qual é que é o nome dessa porra aqui? Acro? Não, não é Acro É o que tem o chifre no nariz É o Serato Serato, isso Música 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 Eu vou ir rezar pra ninguém te matar Ah era o sol pegando em ti A combucha amarela é jogar no hardball Tem um bar aqui Tá na safe Tá na safe Caralho faz tempo que eu não vejo o Baryonyx Deixa eu ver essa porra Eu não faço muito que eu não vejo É bom de comer mas tem muita espinha É né É bom fritinho É uma carcassinha Filé dele que é melhor eu acho Filé? É cortar só o filé e empanar sabe Tipo tirar um filézinho e empanar São dois não O cara já tá com medo ele meteu um não pode me atacar O cara já tá com medo Não me diga O cara já tá com o cu na mão Você tá ali se refrescando Esse lugar aqui é uma merda Vai ser emboscado É mano aqui é dois toques É mano aqui é dois toques O cara já tá no O cara já tá na defensiva É não pode me atacar sabe Tá bem de boa crescendo Aí vem um bicho do nada matar o bichinho O cara tá vazio O cara tá vazio Chegar ali e lagar no amor de Deus Tá vazio até aparecer um bicho no bote Mas tá lagando muito também Não sei se é Só eu, se é o servidor Você tem bicho renderizando É começou a lagar pra mim quando eu cheguei nessa parte aqui agora Pois é Ele tá renderizando Opa Ele matou um filhote de luta pelo visto É o ceratinho que a gente tinha visto Não ali que eu vi morto ali Ah deixa ai Ó o ceratinho bonitinho Eu acho que ele não tava a ficar não velho Só ficou tão em choque que ele não mexeu um músculo Não me enxergue Não me vejo Ele não me vê Se eu não me mexer não vai me enxergar Vamo partir direto pra esquerda Vambora Ó gente pera ai que minha semana acabou assim Vem o trote vem andando Como é que acabou assim você tá vendo a sua Ó descendo o ult ai ó Na tua frentinha bicho Subiu Subiu Tá lá em cima da rampa ó Ah tô vendo lá Tá adulto aquela porra lá Tá adulto Eu tô com fome mano Eu também Ele tá sozinho velho Bora pegar ele Vambora vambora Tem um bicho deitado aqui ó na esquerda ó Tá vendo ó Caraca eu sei que eu tô vendo nada velho Ah por aqui ó Ah por aqui ó Ah mais nessa parte aqui né Caraca não tô vendo Não é o cerata não 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 Tô do lado não Olha lá o deitado aqui ó Amarelo O cerata é amarelo Tô cego velho Cadê velho não vejo não Que diabo Que hack que tu tá usando bicho Ah que porra é Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo É do outro lado Ah tá eu tô procurando aqui mais das armas Não Não Qual é tardar Ah tá Ah tá Agora o PC ruim né PC ruim você usa negócio baixo Aí você vê puto Hahahaha Vou usar um X-ray aqui Ai carai Ó tá lá em cima ó Tem gauge aqui em cima ó Vamo lá 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 O que que é? É um giga eu acho com alguma coisa que tava Será que você falou alguma coisa pra nós morder? Vou ver aqui Tô precisando limpar meus dentes velho Aqui o Uta aqui Ah não esse aqui não é Uta não É? O Uta tá com pedra aqui o Uta Tá com pedra aqui o Uta Tá com pedra Carinho 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 Deixa o bichinho aí Tem alguma coisa aqui em cima Veja eu vi um gauge aqui em cima O card é igual o line boost Estão os dois brilhando amarelo Passa ver esse card aqui É Pálido pra caralho Pô ele tava ali na rampa velho Cadê? Ué mas o que que era? Era um giga com alguma coisa que correu aqui por baixo Tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó Tá comendo É um giga sub velho É um giga sub Ah já era É um giga sub Deixa ele comer Deixa ele comer Vocês estão com fome? Dá pra ameaçar? Eu tô Eu tô Pegou o bote Pegou o bote Ué Deu quatro? Deu 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 Roda ele, roda ele Gente, tem um ninho aqui, eu acho que era dele Por isso que ele não saiu daqui, tem um ninho aqui Mordei, eu boa Leveu não, né? Não, não deu não Só eu pegar uma boa estamina que eu vou aí ajudar Eu tô com pouco estamina, vou ficar dando voltinha Burra, colou, colou Aí tu vai matar, vai matar Boa Eu sou o único que eu não sou bom pra colar, nunca consegui Usa o Z, usa o Z Chega perto dele, não passa, fica dentro dele, usa o Z Matei Boa, boa Caralho, um grito Eu pensei que tinha no rio, né? O cara é tipo um apex, velho Uma mordida e mata Mas ele tá grande, hein? É isso, talvez Boa, até ele é mesmo Cuidado Nossa, aqui eu não? Nossa, agora Meu Deus, ele tá sem dente, o Giga tá sem dente, pessoal É que eu laguei ali, eu dei uma puxadinha pra trás Mas deu boa, deu boa, deu boa Eu acertei bastante, eu não sei Eu sim Aí ele já Ele voou lá Eita porra, eu vou back O moleque é É isso, é prodígio, cara Agora eu me enterro Não, agora você vai embora, velho Ele vai atrás Não vai não Vai que tela, vai que tela Vai que tela Tô, tela 2 Ah, não tá adulta não Deita, 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 deita Cadê ele Cadê ele? Cadê ele? Não, mãe, ele tá muito ferrado agora, gente Pra não descer, ele vai na minha direção Sim, lembra Tu tomou, não, filho? Caramba, ele morre. Caramba, ele morre. Também deve jogar com o Imped dia todo. Boa, boa Roda. Capitão no ataque. Deixa o Capitão matar. Aí sim. Cuidado se ele morre. Já era. Já era. O Gigão vai morrer. Boa, boa. Ele deve estar tela 3 aí. Já está vendo a bruxa. O cara já está vendo a estrela. O cara já está imaginando. Não corre para ele, cara. Não corre para ele, mano. Eu estou grudado, pessoal. Morreu. Caramba, foi em cima. Puta mal aí. Não passou nem wi-fi. Eu me vinguei. Faz o que a gente faz e eu morri. Que fato, mano. Não passou nem wi-fi, né mano. Caramba. Ô mano, você não corre para cima do maluco que está deitado. Eu não vi ele. Que nada, bicho. Tu queria matar mais um, né. Olha quem é o cara que está matando os carros. É, descobrimos, descobrimos. Ele quer ir levando um por um até chegar só ele. O que é isso? Tem Neo Libre, cara. É, ele tem que me matar. Ele tem que me matar. Deita aí e recupera a Stamina quem puder. Deixa um pouco de comida aí para mim. Música Toastê! Música